Música Nesta terça-feira os parlamentares se reuniram de forma remota para votarem os projetos pautados na ordem do dia. A primeira votação foi do projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar, através da Polícia Militar do Estado do Rio, um termo de cooperação com os municípios para promover treinamento e capacitação das guardas municipais no atendimento às mulheres vítimas de violência. O texto de autoria do deputado Sérgio Fernandes recebeu cinco emendas e retornou para análise das comissões. O objetivo desse projeto de lei era justamente gerar oportunidade de qualificação profissional para os guardas municipais. E aqui todos os deputados, ao abordarem o tema, ao discutirem o projeto de lei, foram muito incisivos na importância de determinados temas, como o cumprimento da Lei Maria da Penha, como a necessidade de respeito à mulher, como a importância das forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, e das guardas municipais, que estão na ponta, no município, atendendo cada um dos cidadãos de acordo com a sua necessidade. E quando a gente propõe um projeto de lei desse, a gente quer oferecer a oportunidade que os municípios celebrem convênio com o Estado, para que, através da Polícia Militar, possam ter os seus agentes municipais, os seus guardas municipais, qualificados, capacitados para oferecer um bom serviço à população e para atender, para acolher, para orientar as mulheres vítimas de violência doméstica. Uma proposta de emenda constitucional que permite o acúmulo de cargos públicos por médicos durante a pandemia também foi votada durante a sessão. Atualmente, só é permitido o acúmulo de dois cargos privativos de médicos desde que haja compatibilidade de horários. A PEC mantém a compatibilidade como pré-requisito para este acúmulo, que deverá ser justificado se houver propósito exclusivo de enfrentamento à pandemia. O texto assinado pelo deputado André Siciliano foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Tem municípios do interior que não estão conseguindo contratar médicos, porque o médico tem dois vínculos. Mesmo ele fazendo, por hipótese, dois plantões de 24, ele tem horário durante a semana para fazer atendimento na atenção básica ou mesmo mais um plantão. E tem dificuldades. Então, como está sendo questionado pelo Tribunal de Contas e mesmo pelo Ministério Público, acaba... Eu tenho notícia de mais de um município que vai passar a não ter médicos na rede, porque o médico tem quatro, três, cinco empregos e, com essa determinação, eles vão ficar sem poder trabalhar. Então, a ideia é que a gente possa incluir esse parágrafo ao artigo 77, para que a gente possa dar mobilidade e possibilidade nesse período de pandemia para os municípios contratarem médicos. O projeto que regulamenta a ampliação de empréstimos consignados para servidores públicos, estabelecida em lei federal, é aprovado. A legislação federal determinou a ampliação para uso de até 40% do rendimento dos servidores, sendo 5% exclusivos para amortização de dívidas com cartão de crédito ou saques com o mesmo. Segundo o autor da proposta, deputado Luiz Paulo, os limites para a dedução de empréstimos na folha dos servidores determinados pelo Estado perderam efeito após a aprovação da lei federal e, por isso, precisam passar por esta adequação. O texto segue para a sanção ou veto do governador. Essa é uma demanda do servidor público, que reconhece que esse limite precisa ser alto, porque muitos servidores públicos, deputada Marca Rocha, hoje passaram a ser, como dizia no nosso tempo, a rimo de família, porque todos estão desempregados. Então, é esse servidor público que tem que sustentar a sua casa e, por via de consequência, muitas vezes precisa contrair empréstimo. Então, esse é um projeto de lei que eu espero que o governador sancione e aplique de imediato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto